Sou o Piero, sou geógrafo da empresa IET Gestão de Resíduos. A empresa foi contratada pela Secretaria do Meio Ambiente do Ceará para fazer a implementação das coletas seletivas. É um processo que se iniciou em 2017 com os 81 municípios, como o Daniel já falou, mas esse processo é voltado justamente na união. A gente entende que um município sozinho é difícil de conseguir ações, todas as ações para as coletas seletivas. Então ele sempre olha para a união dos municípios, formando consórcios públicos. Então o nosso principal objetivo é tentar identificar quem são os municípios que vão se unir para formar esses consórcios públicos, para que tenha uma melhor gestão, uma gestão além intermunicipal, que possa atender a todos os municípios e formar uma gestão eficiente. Do processo dos 81 municípios, dos 81 que participaram de 2017, 45 se formaram em seis consórcios públicos. Esses consórcios públicos estão sendo capacitados pela SEMA, estão recebendo todo o apoio jurídico, contábil, agora vai ter um apoio para a educação ambiental, um apoio para poder implementar as ações, e os consórcios também receberam recursos. Existiu uma alteração no decreto do ICMS socioambiental, que faz o repasse de 2% ao município. Essa alteração simplesmente possibilitou que o município que se adequar às exigências da coleta seletiva e estar consorciado, ele passa a receber esse ICMS socioambiental de forma integral para implementar suas instalações. Então, a gente está vindo com um projeto que pretende trazer uma união, formar uma gestão intermunicipal, que possa garantir uma sustentabilidade dentro do município e para vários municípios, e que tem também recurso disponível para serem implantadas as instalações necessárias. Quando a gente vem fazendo esse projeto, desde 2007 e 2017, a gente não traz nada pronto, a gente não vem com uma solução que é já como um carimbo para todos os municípios. A gente tem os caminhos, a gente tem algumas soluções, mas a gente vem conhecer cada um deles, por isso que ele é um projeto que é demorado para ser implantado, para ser feito, porque a gente roda todos os 103 municípios. que estão contemplados. Assim como a gente rodou os 81 municípios. A gente já está aqui andando pelos municípios cearenses já há muito tempo, a gente já conhece bastante o lixão, a gente sabe qual é a realidade dos municípios. Então, já não é mais uma coisa que assusta a gente. Então, a gente vem trazer, conhecer o município que está e entender como é que funciona a coleta dentro do município, como é que está funcionando as instalações. Por isso que essa é uma reunião de diagnóstico. Então, a gente vai fazer uma reunião para entender qual que é montar um quadro ali com vocês, para entender qual é a quantidade de resíduos que está sendo gerada, que está sendo levada para o lixão, para entender qual que é a dimensão que uma central municipal de resíduos, aqui para Pentecoste, tem que ter. Então, a partir do diagnóstico, a gente vai construir uma solução. Então, como já foi adiantado, eu vou fazer uma apresentação do projeto, mostrar para vocês um pouco o que é esse projeto, e depois eu vou construir com vocês o diagnóstico. Vou ficar perguntando, tentar coletar informações que vocês tenham de como é a coleta aqui, e aí, construindo o diagnóstico, a gente encerra a atividade aqui na parte da manhã, e na parte da tarde, a gente vai visitar as instalações. Esse é o nosso processo de levantamento de dados. Depois do processo de diagnóstico, a gente vai ter reuniões regionais para discutir planejamento, para discutir consórcio público, e aí, o planejamento junto com o município, a gente vai construir nessa reunião regional. Então, a gente não vai vir com o planejamento pronto, a gente vai construir o diagnóstico e construir o planejamento junto com vocês. Então, qual que é o principal, o objetivo desse projeto? Isso foi, começou com uma reunião entre o governo do estado do Ceará, a APRESI, Associação dos Prefeitos, a AHC, Associação dos Gestores Ambientais do Ceará, e o Ministério Público. E tinha um problema, como acabar com os lixões? Essa era a grande questão. Os ministérios públicos, como é que o Ministério Público ficava pressionando as prefeituras para encerrar o leixão, mas as prefeituras não tinham uma solução viável, porque vai levar o lixo para onde? Construir aterro sanitário é caro, é um processo demorado, e muitos municípios sozinhos não conseguem fazer isso. Transportar o resíduo a terros sanitários privados também é caro, e também sufoca o município. Então, foi um entendimento, tanto do Ministério Público, quanto do governo do estado, de que é possível reduzir os resíduos que estão indo para o lixão, aplicando coletas seletivas múltiplas. Há uma série de ações, antes de você levar o resíduo para o lixão, que você pode beneficiar e desviar esse resíduo do lixão. E isso sendo possível se associando em consórcios públicos. Você tem uma entidade gestora intermunicipal que atende a todos os municípios de maneira ordenada. Então, quais são os compromissos que se faz ao assumir esse projeto? Então, cada município, ao se inserir dentro do projeto, ele precisa definir um sistema de áreas, locais e regionais. Por quê? Porque existem resíduos que têm que ter escala regional, têm que ter uma solução que compreende a vários municípios para ter uma escala de trabalho regional. e existem resíduos que têm ações locais, que não precisam ser transportados para outros municípios. Então, municípios com escala regional são aquelas embalagens, os produtos, os restos secos de embalagens de resíduos. Esses produtos que os catadores coletam, eles podem ser transportados para um galpão de triagem mais eficiente, maior, que recebe resíduo de outros municípios e ganha escala para comercialização. Esses municípios, eles têm que sair e encontrar os recicladores em outros municípios e até em outros estados. E existem resíduos com escala local, que pode ser trabalhado localmente. Esse é o caso dos resíduos orgânicos. Eles podem ser compostados em galpões de compostagem aqui dentro do município e o composto orgânico ser usado no próprio município para ter, abastecer o cinturão verde de plantação. Resíduos da construção civil também é um material que pode ser trabalhado aqui dentro e ele pode virar produto, matéria-prima para obras públicas, para aterramento de valas e o próprio município se beneficia com isso. Resíduos verdes também podem ser processados, transformados em cavacos, podem ser usados tanto aqui no município como ser exportados para cerâmicas, para frigoríficos que utilizam esse material. então é fazer um sistema de áreas que tem um planejamento local dentro do município e um sistema regional. Então a ideia é que o município ao final desse projeto tenha uma área própria, uma central municipal de resíduos para fazer toda a turística local e se ele tiver uma escala regional ele vai exportar esse resíduo para outros municípios. Então é conhecer quem são os agentes de mudança comportamental, entender quem são as escolas, quantos são os agentes comunitários de saúde, agentes de edemias que trabalham em cada município. Por quê? Porque são os veículos que vão fazer a educação ambiental, que vão informar a população de como participar das soluções. Se você traz a educação ambiental eficiente mas não traz uma solução, a educação ambiental cai no vazio. Se você traz a solução e não traz a educação ambiental, você não tem a população para usar daquilo. Então esses dois têm que andar junto, você tem que trazer a solução e trazer a educação ambiental. Por isso que a mudança comportamental é de extrema importância para esse projeto e ele vai vir na hora certa após serem implantadas as instalações, a SEMA, a Secretaria já está preparando um documento para apoiar os municípios para capacitar os agentes comunitários de saúde, fazer um programa especial nas escolas para que transforme essa mudança comportamental e traga a população para esse projeto. Recorrecer também que tem ajustes legais, quando o município decide se consorciar, ele tem uma série de legislações que ele tem que adequar dentro do seu município, por isso que a Câmara dos Vereadores é importante estar presente, estar entendendo que o processo vai passar por ela, ela vai ter que aprovar se o município vai ser consorciado ou não, vai aprovar o plano, então tem todo um processo que é uma mudança legal de contratos. Definir uma agenda de implementação, ao final desse projeto a gente não deixa nada solto, a gente quer deixar um cronograma de implantação para que, quando comece a passar a receber recurso, essa implementação já esteja definida e não seja nada vazio, tem que ter as datas certas para contratar e construir as instalações. E o Estado, o Governo do Estado vem apoiando com o projeto de implementação de coletas seletivas, ele também vai apoiar fornecendo um gestor ambiental residente para cada consórcio, esse gestor ele vai ser capacitado, ele vai trazendo informação, vai se especializando e vai ajudando o consórcio a se estabelecer como entidade, como autarquia intermunicipal para atender a todos os municípios. e também o recurso com o ICMS socioambiental, garantindo 2% do ICMS para quem estiver participando do programa por 5 anos desde que se implemente as ações. Se o município não implementar as ações, ele passa a não receber nada. É tudo ou nada. Qual é a nossa ideia aqui? É entender as coletas seletivas sempre no plural. elas são coletas seletivas das embalagens, dos resíduos secos, dos resíduos orgânicos, dos resíduos da construção civil que são restos de entulho, os volumosos, geladeira, fogões, sofás, resíduos verdes de poda, de árvores, e de lógica reversa. Todos esses resíduos, se você olhar para eles de maneira segregada, cada um vai ter um destino correto e cada um vai chegar no local e ser beneficiado da maneira que deve ser ou realizar o tratamento correto dele. Então, a gente está olhando para os resíduos que são gerados em domicílios, comércios, serviços, indústrias, nos prédios públicos, da limpeza urbana principalmente. Na coleta aqui da rua, porta a porta, essa coleta seletiva tem que se iniciar nessa coleta, senão não adianta ter uma grande instalação se o resíduo não é coletado seletivamente. quando a gente olha para políticas públicas, sempre se olhava para aterro sanitário, falava, o município tem que plantar aterro sanitário para se adequar à política nacional de resíduos sólidos. Mas, quando se olhava para aterro sanitário, se olha para uma instalação de 220 reais por habitante para ser implantada e um processo que demora de seis a oito anos para começar a operar. Desde que você decide implantar uma aterro sanitária, tem todo um processo de licenciamento ambiental complexo, estudos de impacto, escolha diária, esse processo é extenso e demorado. Quando a gente vem montando, a gente vem falando de política pré-aterro sanitário. Existe uma série de ações antes de você pensar o aterro sanitário que você pode construir e diminuir o resíduo na hora de você pensar o aterro sanitário. Então, existem instalações de compostagem que custam em média 2,50 reais por habitante, um sistema de triagem de secos regionalizado em média de 16 reais por habitante, uma área para você trabalhar os resíduos da construção civil, resíduos volumosos, verdes, um real por habitante e você tem resultados em um ano. Essa área é muito mais simples de ser implantada, não tem grandes licenciamentos ambientais e em um ano você já começa a colher o resultado disso aí. E a gente vem sempre olhando para casos exitosos, porque a gente sempre olha o que dá certo e vem trazer para cá, para não vir nenhuma solução que não tenha dado em nenhum lugar. Então, quando a gente está falando de consórcios públicos, esse consórcio aqui é o consórcio Sigres, do Rio Grande do Sul, ele tem 31 municípios ao total de 190 mil habitantes. São 31 municípios com população relativamente baixa. o que ele tem? Esse único consórcio tem 80 funcionários concursados pela própria autarquia intermunicipal. Esse consórcio atende a todos os municípios e com uma única instalação, eles têm um gapão de triagem com escala grande e eficiente, saindo pilhas, caminhões com fardos grandes, escala nesse produto, melhores preços. e o sanitário tem um pátio de compostagem que está sendo coberto atualmente. Então, com uma única instalação, todos os resíduos dos municípios são tratados nessa única instalação. Eles compartilharam investimentos, distribuíram melhor esse investimento e distribuem também os custos e a redução de custo operacional. Esse aqui é um consórcio público do estado de São Paulo, são cinco municípios na região de Campinas e ele é um consórcio voltado para a construção civil. O que a gente traz que eles vêm dos equipamentos dele? Eles têm um triturador que ele é acoplado num caminhão e esse triturador roda os municípios. Então, ao invés de eles terem uma instalação que os municípios levam seus resíduos transportando para aquela única instalação, o equipamento roda todos os municípios beneficiando conforme uma agenda, um cronograma e deixa o material para o município próprio usar. Então, esse é um triturador móvel que vai rodando todos os municípios e beneficiando o material e aqui no projeto a gente traz a peneira móvel. É uma peneira que dá uma qualidade da separa, granulometria, o entulho em infração fina e grossa e pode dar a melhor escala para utilizar em obras públicas. Para o manejo de orgânicos, a gente vem trazendo um galpão de compostagem que é implementado na Colômbia, são 31 municípios colombianos e a gente está trazendo aqui para o estado do Ceará, já trouxemos para o município de Rio Branco no Acre e ele é um galpão, ele pode ser implementado tanto com estruturas leves como sombrite, bambus ou pode ser uma estrutura metálica mais duradoura, melhor adequada. Esse galpão ele funciona com baias, essas baias aqui são como se fosse um curral de 20 metros quadrados, 4 por 5 metros, esse curral ele armazena os resíduos orgânicos, então você pega os resíduos orgânicos, faz uma mistura com os resíduos verdes e deixa disposto nessas baias, aí embaixo dessas baias tem uma tubulação de ar PVC, essa tubulação ela é perfurada e ligada a uma bomba sopradora de ar, essa bomba sopradora de ar ela funciona durante as 24 horas por dia com o temporizador ligando e desligando nas horas necessárias, funcionando 30 minutos com a aeração, 30 minutos sem a ariação, o que você ganha com isso? Você não precisa ficar virando essa pilha, você faz a mistura, bota na pilha e o processo é aerado constantemente, você não precisa ter uma grande mão de obra para revirar ela. Esse galpão, em média, 150 metros quadrados de galpão consegue compostar uma tonelada e meia de resíduos orgânicos por dia. Dá 30 toneladas mais ou menos por mês em 150 metros quadrados. para coleta seletiva de embalagens. A gente tem visto em muitas cidades o caminhão sempre parando de porta em porta, coletando, às vezes um compactador misturando tudo e o que a gente vem trazendo é o que a gente chama de coleta seletiva mista. São os coletores com esses carros bags. Esses carros bags são carros armazéns adaptados por uma serralheria para permitir que um bag fique aberto dentro desse carros armazém. O coletor vai com o carro de porta em porta, ele tem contato direto com a população, então é mais uma instrução ambiental de como fazer se participar da coleta seletiva. Ele vai instruindo o morador do que ele deve destinar o resíduo nessa coleta ou não. Ele vai selecionando os resíduos da rua, tipo se ele vai pegar é muito pesado, ele já sabe que não é embalagem, porque a embalagem é um resíduo leve, é fácil de transportar, e ele vai acumulando em pontos estratégicos o resíduo só separado seletivamente para que quando tiver uma carga cheia entre o veículo, pegue essa carga e leva direto para o galpão de triagem. Aqui em alguns municípios o galpão dentro da central municipal de resíduos ele é só um galpão de acumulação, então a coleta vai sendo realizada e esses bags vão ficando dentro do galpão de acumulação esperando dar uma carga cheia para ir para um galpão de triagem para ser beneficiado. Para a limpeza corretiva, a limpeza urbana de rua, que começa com uma pilha de entulho, depois vai vindo um pouco de poda, vem o sofá, vem a geladeira, vira uma pilha só, e o que normalmente se faz é pegar tudo, fazer um rapo e levar para um bota-fora ou para um lixão mesmo. Então, se você atacar essa pilha antes de fazer esse rapo, você consegue tirar toda a parte que é lixo domiciliar, levar para o que é para o destino do lixo domiciliar, separar as madeiras, separar o que é sofá, volumosos, e o que vai ficar lá no chão é só um entulho limpo. Esse material é possível você fazer um beneficiamento dele, passar em uma peneira móvel e você pode utilizar ele em obras públicas. Essa ação a gente fez em Carapicouba, em São Paulo, eles tinham uma pilha, um galpão inteiro só desse material tudo misturado. E aí, com essa peneira móvel, eles foram segregando esse material, foram fazendo a separação na peneira, separando o material fino e a empresa de água do Estado de São Paulo já começou a utilizar no mesmo dia que eles começaram a separar. Então, em três meses a pilha deles se reduziu e acabou com a peneira. Então, qual é o nosso objetivo principal? É estender o plano de coletas seletivas múltiplas para todo o Estado do Ceará, para os 103 municípios. A gente está com esse mapa aqui do Estado. A gente já fez na região azul, nos municípios em azul, já estão com plano de coletas seletivas e agora a gente está fazendo toda a região verde. Já estamos na metade desse processo. quando a gente vem olhando no município, esse é um produto que foi feito no sertão de Crateus, que formou o consórcio com oito municípios. Ele foi um consórcio de 2017. A gente veio em cada um dos municípios conhecer quem são as instalações para identificar o que é que tem em cada município, se tem um lixão, se tem um reciclador, se tem um deposeiro ou um galpão de triagem para conseguir identificar quais são os fluxos de vazões, de escoamento dos resíduos, para entender qual é a logística que deveria ser montada para cada um deles. Também entender quem são os agentes comunitários de saúde daquela região, quem são as escolas para quem a gente deve olhar e focar para fazer construir um desenho que é um desenho municipal, então existe uma logística dentro do sistema urbano, existe uma logística que os distritos vão trazer os resíduos para a sede urbana, e vai existir uma logística dentro do consórcio que um município vai mandar para um outro município resíduo para ter escala, para ter saída desse material. E foi isso que a gente construiu lá no sertão de Crateus. A gente construiu com cada um dos municípios, eles identificaram a necessidade de uma central municipal de resíduos em cada um deles, algumas centrais recebendo resíduos de outras centrais, e a necessidade de ecopontos, que são estruturas que vão receber resíduos da população, vão levar para centrais municipais de resíduos para beneficiar eles. O que são os ecopontos? Eles podem ser uma área de mais ou menos mil metros quadrados, ela é para atender a população, então a população ao invés de não ter o local para deixar, ela já vai ter um local aberto, é aqui que você vai deixar o material, você não vai mais deixar na rua. Você pode entregar aqui a qualquer hora do dia que a gente vai receber, você vai entregar sofá velho, vai entregar computador, a gente vai organizar aqui, e aí você organiza pilhas de resíduos verdes, pilhas de entulho, nessas bairros você vai separando por tipologia de voluminosos para dar saída e destino correto. Então você vai organizar esse fluxo, ao invés de ficar recolhendo na rua. Esse é que é o ponto, quando trabalhado com caçambas estacionárias, ele pode ser mais qualificado, ter um platôzinho que o carro pode subir e deixar diretamente em entulho nessas caçambas, você ganha logística com isso, o polingendaste pode trabalhar de maneira mais eficiente e o ecoponto vai levar os resíduos para essa central municipal de resíduos. O que é essa central? É uma instalação de mais ou menos de 7 mil a 20 mil metros quadrados, ela é, ela tem aqui uma uma edificação de apoio única que vai gerir toda a instalação, vai dar suporte para toda a instalação, ter um pátio de triagem que vai receber os resíduos, normalmente entulho, vai limpar o entulho, deixar o entulho limpo aqui nessa área, esse entulho limpo, vai, quando ele chegar numa quantidade de material que tenha escala, eficiente, vai receber uma peneira móvel do consórcio, o consórcio vai trazer, conforme a agenda, essa peneira móvel, separa o que é fino do grosso, o material fino fica em pilha aqui, já é utilizado para as obras, o grosso, ele pode ser utilizado também, ou ele pode vir com, esperar um triturador móvel, que pode ainda triturar esse material e transformar em outra granulometria que pode ser de maior coisa para o município. Também tem nessa área, uma área de resíduos verdes, então tudo que é resíduo verde vem para essa área, roçada, capina, fica aqui, em espécie da peneira móvel, que vai separar o que é terra da fração verde, a fração verde pode ser compostada, a terra pode ser reutilizada, como tapavala, o resto de poda, de árvores, eles podem ser destrinchados, separados, troncos da galharia fina, os troncos eles podem ser separados e podem ser triturados futuramente ou podem ser vendidos diretamente para uma cerâmica, existem muitas cerâmicas que já compram esses troncos, a partir de que eles estão separados. A galharia fina, ela pode ser separada em pínex, que podem ser decompostas, ele não chega a ser feita uma compostagem, porque não tem a matéria orgânica, mas ela pode entrar em decomposição e virar um triturante de solo, também utilizado em agriculturas. Do resíduo verde, você também tem aqui na central, um galhão de compostagem, é adequado para a geração do município, então, aqui dentro do galpão tem as baias que vão compostar os resíduos orgânicos daqui, e também vai ter um galpão de triagem ou um galpão de acumulação, dependendo do porte do município. Se o município tiver escala, para que tenha um galpão de triagem, ele vai ter um galpão de triagem, se ele não tiver escala suficiente, ele vai ter um galpão de acumulação, levando para um galpão de triagem regional. Qual que é o plano de trabalho com a nossa atividade para elaborar esse plano? Então, ele está dividido em quatro etapas, diagnóstico, planejamento, apoio e constituição dos consórcios públicos e o plano regional de fato. Então, a gente vai ter a atividade de diagnóstico, ela está se estendendo até a metade de fevereiro, a gente já está no processo de fechar, temos mais duas semanas de diagnóstico. Fechando o diagnóstico, a gente vai começar o planejamento para os municípios, então a gente vai ter uma reunião regional com cada um dos municípios, uma reunião regional com os 16 municípios da região, que vai discutir o planejamento, depois a gente vai fazer uma reunião para discutir o consorciamento público e ao final do processo a gente vai entrar e entregar os planos regionalizados de coletas seletivas, que é o primeiro documento necessário para se adequar ao ICMS socioambiental do novo IQM. Quando a gente está olhando para a região do litoral oeste, que Pentecoste faz parte, a gente está olhando para 16 municípios. Nós já fizemos o diagnóstico em Amantada, Miraíma, Iraussuba, Itapajé e Itapipoca. Nesse período, a gente vai pegar essa região aqui de Pentecoste e, na primeira parte, a gente já foi notando que Itapajé e Itapipoca já começaram a falar não, mas esse consórcio está muito grande. E, realmente, se estiver muito grande, é uma construção que o município vai se adequar. Então, é uma construção por isso que a gente está aqui, para discutir com vocês como é a visão de Pentecoste, o que ele acha de estar consorciado, se é uma solução necessária se consorciar, porque o consorciamento vai ter que partir do município. A gente não é, a gente não consegue obrigar o município a se consorciar, não temos essa capacidade e também não consegue obrigar com quem ele vai se consorciar. Tudo isso é uma decisão do próprio município. A gente só consegue instruir eles, para que, qual é a melhor forma de gerir a coleta seletiva e como é que deve ser feito o consorciamento. Então, o Tapajé, ele acabou já falando que é possível dividir esse consórcio em dois. O prefeito, inclusive, participou da reunião e se propôs a conversar com os municípios. Falando até que já existe, existiu um consórcio voltado para aterro sanitário, foi constituído, ele até mostrou o CNPJ, mas esse consórcio nunca chegou a operacionalizar de fato. então a gente vai construir com vocês agora esse entendimento. E aí, só para mostrar que a nossa base para fazer o planejamento é usando a população do IBGE de 2018, a população estimada, que Pentecoste tem uma população total de 37 mil e 22 mil urbana. E aí, agora a gente entraria no quadro para entender como é que é a geração de resíduos dentro do município. Mas, antes de entrar no quadro, eu quero abrir a palavra, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma colocação, principalmente quanto a consorciamento público. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? só pedir para, antes de se apresentar, viu, professor, e a instituição, sim. Sou professor Edmilson, da Rede Estadual de Ensino da cidade, e eu queria saber, aí eu vi que é muito grande, ficaria um negocinho inviável para que funcione, para que seja funcional. eu queria saber se o Estado, eles colocam um limite de quantidade de municípios. Não, não tem limite para isso. A gente tem alguma, quando a gente vê que está muito grande mesmo e é difícil gerenciar, a gente dá uma instrução e fala, ah, não, é melhor dividir. Aqui a gente fala que não, não precisa, não é necessário dividir, mas pode ser dividido como pode não ser dividido. Aqui a gente pode pensar que é um grande consórcio com os 16 municípios, tendo uma gerência para cá e uma gerência para lá. Uma gerência atende os municípios de mais litorâneos e outra gerência aqui do sertão ou serrano, né? Serrano ou sertão? Sertão, né? Sertão. Então, conforme a construção mesmo do município, decisão dos municípios. Mais alguma pergunta, professor? Há mais alguma dúvida? Eu queria só ver, Pedro, só complementar o que você falou, assim, mais ou menos, viu, Admirso, há um pouco da lógica que o governo do estado em 2006 ainda propôs, que era o consórcio intermunicipal voltado para a questão do atendimento sanitário, que foi esse que o Pedro colocou, cuja sede era em Itapajé, certo? Ele alcançava 10 municípios aqui da região. No início de 2017, a gente começou a conversar com os demais secretários municipais da região e nesses momentos de discussão, a gente chegou à conclusão, nós secretários, que seria praticamente impossível a viabilidade de um consórcio para que os municípios mandassem o resíduo para Itapajé. Pela questão logística, pela questão até geográfica mesmo, imagina só, subir, pelo menos na visão de aterro sanitário, subir a serra lá do Itapajé com um monte de resíduo. Então, hoje, a gente tem trabalhado uma discussão, inclusive, para a tentativa de se estabelecer e aí, quando, na próxima etapa, que o Pedro colocou aqui, que é a questão da formalização dos consórcios, nós tínhamos discutido, inclusive, um consórcio, que seria o consórcio que a gente intitulou aqui, os secretários do consórcio do Médio Curu, ele alcançaria Tejussuoca, General, Apuiarés, Pentecoste, Umirim, São Luís do Curu. A princípio, isso foi o que a gente discutiu. E, além disso, a gente ainda teria que Paramotir, que não está aqui, está certo? Paramotir, na outra organização do consórcio da Secretaria das Cidades, que estaria no consórcio de Canindé, mas, naquela oportunidade, Paramotir sinalizou que poderia vir a participar dessa formulação de consórcio. Ou seja, a gente ficaria com um, dois, três, quatro, cinco, seis, nós ficaríamos com sete municípios. Então, assim, essa, pelo menos, foi uma proposta que a gente tem discutido, viu, Piero, aqui na região do Médio Curu. A gente tem discutido isso porque a gente tem tido um alinhamento com esses municípios nesse nível de discussão. Aí, claro, que depois essa discussão pode se estender aos demais e a gente ver e sentar para ver a questão de escala de demanda para, de repente, manter, não sei se há possibilidade, se vai haver concordância de manter a proposta original que era Itapajé. Mas a gente hoje está discutindo isso com um consórcio um pouco menor, com sete municípios, para poder fazer essa implantação desse projeto. Mas, não há um que se o Estado vai acontecer ou seja, o Estado vai acontecer? Sim, porque, na verdade, quando a gente foi debater isso com o governo do Estado, o governo do Estado disse o seguinte, olha, nós não podemos interferir, porque, mesmo que a gente tenha colocado a proposta, o Estado não tem recurso para financiar os consórcios. Então, eu não posso intervir na liberdade dos entes federais de definir se vão se consorciar ou não e com quem vão se consorciar. Então, assim, é todo um processo de construção que eu acho que vai vir na próxima etapa quando a gente for, como é que fala, conversar propriamente para fazer as tratativas relacionadas à questão desse consórcio municipal. Inclusive, a gente já tem, já tinha até quase que definido uma estratégia de mobilização aqui na região, visitando as câmaras e visitando as prefeituras exatamente para sensibilizar para essa questão. Júnior, da Vigilância Sanitária. Daniel, nesse caso de se formar o consórcio com sete municípios, a central geral ficaria aqui em Pentecoste? Ele teria um centro de triagem em cada município e eles fariam a demanda para a gente. A gente não chegou ainda nesse nível de discussão, certo? Porque, assim, resíduo ninguém quer. Ninguém quer um atelho sanitário no seu município. Ninguém quer essas estruturas dentro do seu município. A princípio, a gente discutiu e cogitou-se a possibilidade inicial de que fosse aqui. mais claro que só depois de um estudo de demanda e depois de um estudo mesmo técnico propriamente dito para fazer essa definição. Porque, como o Piero colocou, tem toda uma questão de estudo de rota, para onde é que vai o resíduo, essa movimentação toda. Então, não é uma coisa que a gente pode definir agora. Eu acho que as tratativas, quando elas avançarem, é que elas vão definir mesmo qual é o local que será o centro, vamos dizer assim, de um futuro consórcio. Só complementando, esse consórcio, ele poderia ter, se você pensar o consórcio aqui embaixo, só com os outros municípios aqui cortando, ele pode ter tanto uma central de triagem aqui de Pentecoste, que vai receber dos municípios, como uma em Tapajé também, ter duas centrais dentro dessa logística. E ter duas rotas de saída. Além disso, esse projeto, ele está olhando para quê? Para os resíduos secos, para os resíduos orgânicos, para os resíduos da construção civil e para os resíduos verdes, principalmente. Esses quatro resíduos representam 86% do total gerado. Então, na hora que você começar a implantar uma solução de tratamento e destinação correta, você está deixando de aterrar 86%. E na hora de você pensar o seu aterro sanitário, você vai pensar um aterro sanitário para 26%. Mais barato, menos impactante, tem menos impacto. Por quê? Porque você já vai tirar o resíduo orgânico. O que mais impacta num aterro sanitário é o resíduo orgânico. E você já tirou nesse processo. Então, a solução vai vir bem melhor. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom dia, Sérgio Dan, professor. E aqui como representante do sindicato dos servidores públicos. O tempo de prazo para se efetivar, para começar mesmo a acontecer esse consórcio. Bom, então, a gente vai terminar esse trabalho previsto em setembro de 2019. A ideia é que ao final desse trabalho a gente tenha um documento de todos os prefeitos sinalizando a participação para o consorciamento. Isso não quer dizer que ele vai assinar o contrato que é o protocolo de intenções. O protocolo de intenções é um contrato intermunicipal de todos os municípios e esse processo a SEMA vai dar suporte ainda para ser implementado, para ser assinado. Então, ao final do nosso trabalho, em setembro de 2019, a gente pretende estar com uma carta de adesão do prefeito falando que tem interesse em participar. A gente acredita que até o final de 2019, nos meses de setembro até dezembro, o consórcio seja constituído, assinando um protocolo de intenções e aprovando nas câmaras municipais. com o consórcio constituído e com as áreas dentro, o município passaria a receber o ICMS socioambiental em 2020. E aí, a partir de 2020, ele começa a ter recurso para implementar essas ações. a primeira essa etapa aqui é de constituir um plano regional de coletas seletivas. Aí, a gente tem audiência pública aqui em cada município que a gente está fazendo. depois a gente vai construir, fazer uma audiência com os 16 municípios da região para fazer planejamento. Depois, uma nova reunião com os 16 para fazer o consórcio público. Ao final da etapa, a gente entrega um plano. Aí, desse plano, que é de 2019, em setembro, a gente começa a fazer, a assinar o protocolo de intenções. Aí, existe todo um documento jurídico que tem que ser detalhado, e aí tem que ser entendido pelos prefeitos e aí é assinado e aprovado na Câmara. Aí, cada Câmara aprova no tempo que tiver. Eu não sei. Aí, já. Mas, não está muito, pessoal. Não está agora. É. Não está prestando, não. Muito bem. Zé Dalego, no blog Notícias do Peter Corres. Olha, essa situação dos resíduos sólidos é uma situação que já vem de muito tempo, de muito longe. Nosso município, se vê, tem quase 150 anos e continuamos como se estivéssemos na estaca zero. existe sempre aquela preocupação. O nosso lixo, o nosso resíduo sólido, a gente quer se livrar dele, mas o nosso povo, infelizmente, não está educado para que faça da maneira correta e venhamos e convenhamos. O sistema público também não tem incentivado muito a essa situação porque não tem os mecanismos próprios para fazer um plano como esse aí. se eu estava falando aqui, esse é o primeiro momento, depois nós temos o plano que vai ser aprovado pelas câmaras de vereadores, convencer os prefeitos, todos os mecanismos. Eu, particularmente, conhecendo toda a oportunidade com o que existe, com o que funciona o sistema público, eu não acredito que isso aqui saia por dois anos. Estou sendo impressionante, estou sendo bem otimista. enquanto isso, enquanto isso, o que pode ser feito? O que pode ser feito? O que é que o D. Lopes, como secretário do ambiente, ele pode fazer enquanto isso? Porque isso aí, a gente sabe que daqui que o D. Lopes ainda demora e não, não é? Nós, brasileiros, somos meio que imediatistas, isso é normal. O que é que pode ser feito, depois até o próprio D. Lopes pode explicar, para os catadores, para a questão dos recicladores, para a questão dessas pessoas que trabalham nos resíduos, o que é que pode ser feito para o N. Lopes ir preparando essas pessoas para que a gente ganhe tempo. Obrigado. Bom, a gente, 2017, nenhum desses municípios era consorciado. 81 municípios. Ao final, em um ano, a gente conseguiu convencer 45 prefeitos a se consorciar em seis municípios, em seis consórcios. Em um ano, eles passaram a receber recursos, estão com o consórcio formado e vão começar a implementar as instalações. Então, eu vou dizer, um ano e meio, a gente consegue sair da morosidade, consegue ter coisas já saindo do papel. é isso que a gente quer fazer, esse processo que iniciar. Enquanto não acontece isso, o que pode ser feito? Pode ser melhorada a condição dos catadores. Como? Você fornecer material de proteção individual para eles, que eles estão trabalhando com material contaminante, com perfuro cortante, às vezes. você ter um local que não seja o lixão para eles trabalharem, você ter um local que pode ser uma instalação coberta, apropriada, fora do lixão. O material que está vindo para eles é um material já seletivado, não ser misturado, porque já vem de uma coleta seletiva, já chega melhor qualificado para eles. E com o material melhor qualificado, você começa a dar qualidade a esse material, a beneficiar também o comprador que vai ter um material mais qualificado. E aí você vai impulsionando essa cadeia. São essas ações que dá para fazer, que é relativamente fácil, dependendo dos recursos do município. Só para complementar. Assim, só para complementar, viu, Pio, e já respondendo o Zé, né? Primeiro que eu acredito, Zé, que a gente vai conseguir vencer, tá certo? Talvez a gente consiga até encurtar esse prazo. vou explicar por quê. Porque a gente já vem num processo de construção de diálogo com os prefeitos já há algum tempo, né? Então eu já tenho conversado muito, principalmente com o General Sampaio, principalmente com o Paramoti e com a Puiarés. Então assim, a gente já tem um pensamento bem fortificado e consolidado em relação a isso. A gente precisa melhorar a articulação com o Mirim, com o São Luís do Curuí, e até a Jussuoca. Mas principalmente com o Mirim e São Luís do Curu, que pra nós tem sido a maior dificuldade. A gente buscar contato com esses dois municípios realmente tem sido um desafio nas últimas reuniões que nós temos feito como secretários. O do São Luís do Curu, a gente tem tido um contato até muito positivo com o secretário e com os responsáveis. porém, com a prefeita, a gente tem sentido dificuldade. Agora, eu acredito que a gente possa vencer esse processo sim, e confio inclusive até assim, na própria Câmara de Vereadores aqui, como assumir um papel mesmo vanguardista desse processo. Buscando articulação com as demais câmaras da região, que a gente acredita que isso é possível de encurtar o prazo. Até lá, o que a gente tem feito, ou tem buscado fazer? Recentemente, nós conseguimos com o Denox, aí a gente vai até mostrar para os meninos aqui da consultoria, nós conseguimos a seção daquele galpão ali do Poço Frio. Aquele galpão, o nosso pensamento é transformá-lo inicialmente num centro de triagem, exatamente para fazer com que o resíduo vá para lá e ver de ir para o lixão. E dando a condição apropriada para o catador. Está certo? Paralelo a esse programa, a gente também vai iniciar as atividades de um programa que se chama Procatadores. O Procatadores é um projeto vinculado à Secretaria Estadual das Cidades que prevê o apoio à institucionalização das associações ou de cooperativas de catadores. A proposta é trabalhar a questão da associação, o associativismo, porque se for uma cooperativa, muitos desses catadores que hoje recebem benefícios sociais do governo, eles perderiam esses benefícios. Então, a proposta é trabalhar uma associação de catadores. Paralelo a isso, a gente tem estabelecido também outros contatos e parcerias para que, inclusive, a coleta seletiva seja iniciada nos órgãos públicos. Está certo? A gente entende que nós, como poder público, nós temos que dar um bom exemplo para a população. Então, assim, nós já fizemos contatos e, provavelmente, ainda esse mês de janeiro, a gente já vai começar com esse processo de coleta seletiva em órgãos públicos, onde a parceria estabelecida vai prever o recolhimento e nós, da Secretaria de Meio Ambiente, nós atuaremos no sentido de promover o treinamento e as ações de educação ambiental intra-secretarias. Já contribuindo, inclusive, para a implementação de um outro programa que chama de A3P, que é o programa da Agenda Ambiental na Administração Pública. É pensamento nosso também tentar conseguir uma área, está certo? Também lá para a região do posto agrícola para que a gente possa implantar um pátio de compostagem. Está certo? Assim, principalmente para a retirada do que hoje é o maior problema no lixão é a questão da poda. É um problema sério porque a poda acaba se tornando também, vamos dizer assim, um potencial causador de problemas, principalmente para a questão das queimadas. Então, a gente vai tentar tirar tanto o resíduo da construção civil como também o resíduo de poda para colocar em uma determinada área, está certo? Que, inclusive, nessa estrutura do poço frio, há espaço para isso. para pelo menos diminuir o nosso trabalho hoje, diminuir a questão da chegada do resíduo no lixão. E, paralelo a isso, trabalhar fortemente a questão da educação ambiental, fazendo com que essas ações se popularizem cada vez mais, e aí, bombardeando a população de informação. Está certo? Porque, assim, volto a dizer, esse projeto aí é um projeto muito bonito, mas ele só consegue rodar se tiver a participação popular. Se não tiver a participação da sociedade, ele não vai para lugar nenhum, nós vamos continuar tendo problema. Está certo? Porque, assim, há uma intenção nossa, inclusive, isso foi licitado, pela primeira vez aqui no Pentecoste, nós tivemos uma licitação onde tem lá, dentro da licitação, um carro específico para a coleta seletiva. Está certo? Então, assim, esse ano, a gente quer fazer como se fosse um teste, separar algumas áreas aqui no município para a gente fazer um projeto piloto. Por exemplo, lá na Ombreira, que é o que a gente projeta, que o bairro de São Pedro seja utilizado como um projeto piloto para a implantação de coleta seletiva. E fazer o trabalho, inicialmente, qual o trabalho? Coleta seletiva porta a porta. A gente sabe que é um método caro, está certo? É um método caro. Mas, é o pensamento inicial a gente fazer isso. Depois, a gente vai adaptando. Está certo? Até para que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma dimensão e uma experiência de como foi a receptividade. Por que lá na Ombreira? Porque a gente acha que lá o bairro, como já teve problema histórico, já teve morte de pessoas lá por vitimadas por dengue hemorrágica, o bairro, ele naturalmente, pelo problema que vivenciou, ele é um bairro que hoje se preocupa um pouco mais com os resíduos do que em outras áreas aqui do município. Então, assim, a tendência é que o projeto piloto inicie lá, está certo? E para a gente começar a rodar esse projeto ainda agora do primeiro semestre. E de lá, expandir para outras áreas. Paralelo a isso, a gente está buscando fortalecer e ampliar as rotas de coleta para a zona rural. Nós temos aqui no município algumas áreas que mesmo estando na zona rural já tem um concentrado de casas até interessante que já mimetizam a área periurbana. Então, por exemplo, Vila Nova Posto Agrícola está acabando de ser beneficiada, está com o que? Oito meses? Seis meses? Mas seis a oito meses que a Vila Nova do Posto Agrícola já recebe coleta de resíduos. A tendência é o quê? É que a gente implante alternativas para as demais comunidades. Por exemplo, aqui nos núcleos, aqui no perímetro irrigado, e também para outras localidades do município. Então, isso é assim, são os desafios. Agora, eu volto a dizer, a gente só consegue fazer se a gente tiver a parceria da população. Se a gente não tiver e ficar... Eu vi até uma figura engraçada que era até assim, tem muita gente quando a gente vai conversar, o pessoal diz assim, ah, se eu não jogar o lixo no chão, como é que o gari vai ter emprego? Aí eu vi uma frase muito engraçada, que o cara dizia assim, se você joga o lixo do gari, ou se joga o lixo no chão para o gari não perder o emprego, aí o cara botou assim, por que você não morre para manter o emprego do coveiro? Então, se o raciocínio é esse, se o raciocínio é garantir o emprego de alguém, pode morrer, porque se o problema fosse, está aqui os meninos das endemias que passam nas casas, aqui a gente tinha um problema muito sério com pneu, passamos a recolher pneu, e aí tivemos, graças a Deus, uma calmaria em relação aos índices, aí só que hoje, Pedro, a gente tem um outro problema, que é o estoque de pneu, a gente não sabe mais para onde botar, tem um problema, tiramos um problema de um lado, agora trouxemos outro para a gente, e agora correr atrás, a gente já começou até umas tratativas para tentar localizar uma possibilidade de destinar esses pneus, já que a logística reversa ainda é um sonho, principalmente para municípios de pequeno porte como o nosso, mas é isso, a gente vai precisar muito, e é o que eu tenho mais feito, pessoal, às vezes a gente vai para uma comunidade, e as pessoas, quando a gente chega na comunidade, as pessoas querem ouvir a gente, para quando chegar lá, a gente empanturrar o povo, ouvir do povo de promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, e eu tenho ido nas comunidades, e a única coisa que eu tenho feito, mais na minha vida, nos últimos dois anos, é pedir ajuda para as pessoas, eu não aguento mais, o povo olha para mim lá, vem tu pedir as coisas, né, então assim, eu tenho pedido muito, porque eu não consigo fazer nada sozinho, não, se eu não, se não tiver a parceria, e se a população, volta a dizer, se a população não se empoderar de que é partícipe desse processo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá aí as estruturas, é recurso, é muito recurso, é dinheiro público e empregado, que pode não ter o efeito, se a população não participar, se o cara simplesmente não entender que ele tem que colocar o lixo antes do carro passar, que infelizmente aqui é um problema muito sério, o carro passa e o indivíduo bota o lixo depois que o carro passou, pois é, o carro do lixo passa, leva o lixo todinho, quando o carro passou, não dá 10 minutos, 20 minutos, está lá o mesmo tanto de lixo de novo, então não tem esse processo, infelizmente, é uma questão cultural, tá certo, mas assim, a gente tem visto agora, nos últimos dias, inclusive, até ele está aqui, que é o Alan, que é o empreendedor que está trabalhando nessa questão, está buscando contato, fazendo com que o resíduo dos comércios passe a ser também coletado, impedindo de chegar no lixão, então assim, são todas as coisas que a gente precisa trabalhar, é um desafio enorme, mas a gente precisa enfrentar. Bom, agora vou, vamos montar o quadro já, quer fazer uma pergunta? Bom dia a todos, me chamo Luciano, represento o projeto Caralimpa Contra as Drogas, e em cima de tudo isso que está sendo falado hoje, eu só tenho assim, duas pequenas falas, duas pequenas ressalvas aí, uma delas, Daniel, é a questão hoje, que eu tenho percebido, eu moro ali na avenida, José de Bárbara Vasconcelos, e eu vejo que um problema que é bem até, é triste, é constrangedor, e até mesmo sério para o nosso município, que são os animais soltos, que reviram o lixo ali, e acabam jogando o lixo pela avenida, eu acho assim, até vacas agora, tem esse hábito de ir ali, eu não sei qual é a visão, da gestão com relação a isso, mas assim, fica só um comentário, porque o projeto é lindo, o projeto é maravilhoso, mas a gente tem que começar a conscientizar, e eu vejo que também muitos proprietários de animais precisam ser conscientizados com relação a isso, e o trabalho de conscientização vai ser fundamental no nosso município, trabalhar a informação, e segundo, Daniel, assim, a gente percebe que, vendo eu, falar a respeito de prevenção às drogas, muitos catadores, principalmente de latinha, tem feito o uso desse trabalho para poder custear a aquisição do entorpecente, ou seja, da droga, então assim, fica também a minha participação aqui para que a gestão pública municipal venha voltar os seus olhares para essas pessoas que estão na marginalidade, que vão também estar inseridos no futuro, porque eles vão, se eles já estão inseridos hoje, no futuro, eles vão estar inseridos também nesse novo projeto da prefeitura, que eu creio que vai acontecer, nós temos que botar um pensamento positivo, gente, achar que não vai acontecer, isso aí todo mundo acha que não vai, mas nós que estamos aqui, nós temos que achar que isso vai acontecer, mas muitas pessoas vão estar em situação de vulnerabilidade quando isso acontecer, vão estar envolvidos nesse projeto, que vão ser algumas pessoas que vão ser beneficiadas, mas a minha preocupação é com aquelas que vão ser beneficiadas para comprar o álcool ou a droga, então fica aqui a minha participação para que a gestão, tanto essa como a que virá, que talvez, espero que seja a mesma, mas se for outra, que venha também ter uma atenção voltada para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Lucien, só te respondendo, esse programa, quando a gente fala de inclusão social dos catadores, está inclusive previsto essas ações, que inclusive nós já conversamos com o Cleito, o Cleito inclusive participou da reunião lá do estabelecimento do Procatadores, então em breve a gente vai começar um trabalho que envolve desde o cadastramento até a sensibilização e a abordagem desse grupo populacional. Inclusive até assim, nós temos hoje um projeto para iniciar também, que é lá no bairro da Santa Inês, que é um projeto Sala Verde, e ele foi escolhido para o Colégio da Santa Inês, foi escolhido para sediar esse projeto exatamente por ser uma área de vulnerabilidade e por ser uma área próxima, para acertar onde está o lixão. Então a ideia é trazer a família dos catadores para serem inseridas nesse processo. Promover a ação de educação ambiental e ao mesmo tempo gerando inclusão social e renda. Em relação aos animais é um desafio, viu Júnior? Essa ideia é nossa. Em relação, esse é um desafio muito grande, eu como veterinário e está aqui o Júnior também, a gente tem tido um problema muito sério nesse enfrentamento. Por quê? Porque a cada dia que passa as pessoas abandonam mais animais nas ruas. Então assim, a gente já começou só a conversar no sentido de elaborar uma proposta de intervenção, isso os três veterinários do município, no sentido de que a gente em breve tenha essa possibilidade de ofertar à população a questão de orientação, de educação sanitária animal, e também a possibilidade, a gente tratou inicialmente com a doutora Cíntia, que é a que tem aqui um consultório, ela inclusive se colocou à disposição para que no futuro a gente possa organizar os mutirões de castração animal, porque hoje é o que está disponível para a gente, para controlar a população animal que está disponível ao processo de castração. Então assim, em breve a gente deve começar isso, ela se colocou favorável e dispôs-se a isso, através dos usos de técnicas, das técnicas minimamente invasivas que dão uma recuperação rápida ao animal. Agora, se também o proprietário não tiver a ideia e não colocar na cabeça que eu volto a dizer a participação é dele, como domiciliando esse animal, porque o animal está castrado, mas ao mesmo tempo ele está solto no meio da rua. Então assim, esse hábito do animal, de onde soltar o animal, realmente traz esse impacto e é muito útil para o sistema de coleta. Por quê? Porque espalha o lixo e aí só traz problema. Então assim, é como eu digo, são várias coisas que acabam puxando e estão interligadas uma a outra. Essa questão do resíduo, da coleta, animal solto na rua, então assim, envolve, volto a dizer, participação social maciça da população, porque a gente pode projetar, a gente pode fazer tudo, mas se a população não entender que ela faz parte desse processo, nós não vamos considerar sucesso, não. E outra questão legal, a gente encaminhou uma proposta, o Júnior fez uma proposta da construção de um código sanitário, esse código sanitário inclusive deve chegar em breve à Câmara de Vereadores, porque infelizmente o brasileiro ele só se educa quando ele escuta o bolso. Infelizmente. Então isso aí é uma coisa que a gente não vai poder fugir. para a discussão por exemplo da restrição da quantidade de animais, tem pessoas que tem 30, 40 animais na sua casa, causa o transtorno a um bairro inteiro. Entendeu? Então assim, é preciso a gente discutir isso, a sociedade discutir isso, essa limitação, por exemplo, alguns estados outros limitam no máximo 5 animais por residência. Então assim, é um problema que está se avolumando, está certo? principalmente em relação aos gatos. Os gatos têm aumentado a população muito aqui em Pentecostes. Antigamente quando era da coordenação de vigilância a população de cão era maior do que a de gato. Hoje, a de gato pode até me corrigir, já é maior do que a de cão. Só para você ter uma ideia. Leda. Leda. Bom dia a todos, a todas. meu nome é Leda. Uma problemática que eu vejo quando eu viajo, passo por alguns municípios, parece até ter sacola plástica. Para onde a gente vai, tem sacola. E nós temos o costume de usar sacolinha como um saco de lixo. Então é difícil dizer que quem não usa sacola com cheiro, como uma sacola para botar lixo dentro. então essa é uma problemática muito grande. Para onde a gente vai ver sacolinhas dentro do canto? Como vai ser esse trabalho com as pessoas, com nós mesmos, para não utilizarmos mais essas sacolinhas? Leda, só é pergunta difícil, né Leda? Para vocês terem uma ideia, eu quando vou no comércio, aí às vezes o cara vai me dar, o cara acha ruim porque eu recuso a sacola. Eu moro aqui na matriz, eu vou aqui na mercearia do kit, aí quando eu compro uma caixinha de leite, aí ele já vai pegando a sacola, não, não, não precisa de sacola não, eu levo na mão mesmo. Aí já fica, acho estranho. Então assim, é tudo um processo de conscientização, e aí, por exemplo, a sacola também ela é alvo da coleta seletiva, né? Então assim, a questão da educação ambiental eles vão ser muito preponderantes nesse momento, né? E aí eu volto a dizer, é sensibilização, tá certo? A gente tem outras experiências aí de outros municípios, né? No Brasil, um município já proibiu o uso de sacola plástica, tá certo? Alô? Ele já proibiu a questão do uso da sacola plástica. Agora, recentemente, nós tivemos um exemplo na Dinorão, né? Proibiu o uso de canudo. Aliás, de tudo que é plástico. Começou, o canudo começou a ser proibido em São Paulo. Aí, no tempo, a indústria já conseguiu desenvolver um canudo biodegradável, né? Que é o canudo à base da fibra do coco. Então assim, isso daí vai demandar muito de quem participar sendo o próprio consumidor. Mas, consumidores, nós temos que começar a prestar atenção mais nisso, né? inclusive até trabalhando as iniciativas de comerciantes que produzem ou que estabelecem uma boa relação com o próprio meio ambiente. Então, por exemplo, se eu sei que um determinado mercantil, algum comércio, ele faz alguma ação ambiental, eu procuro comprar lá. porque a gente vê aquela preocupação, né? Em relação a isso. Bom, só para finalizar, eu gostaria só de agradecer aqui o Marcelo, tá? Viu, Marcelo? Marcelo é da Secretaria Executiva aqui do Comitê de Bacia do Curu, funcionário da COGÉ, que como eu já coloquei, foi uma demanda que inclusive nasceu do colegiado dos 15 municípios que compõem aqui a Bacia do Curu, né? Então, graças a Deus, está sendo beneficiada a implementação desse projeto. Alô? Aqui tem quantos lixões? Só um? Tem dois? Um na sede e um em serrote? Serrota. Quantos catadores tem no lixão? Vocês têm essa contagem? 22 cadastrados. Eles trabalham no lixão da sede. Mas tem catador lá? Um na sede e um não é um de E na rua, tem catadora de rua? Muito? Tem uma estimativa de quantos? Bom, isso é bom. E esses catadores vendem para quem? Vocês conhecem quem são os comerciantes? Sim. Eles vendem para alguns deposeiros. Daqui? Daqui. Quantos são? Que a gente tem conhecimento, são três deposeiros. Aliás, quatro. E daqui, mandam tanto para Fortaleza, como para Itapajé, como para Itapipoca, às vezes. Tá. Aí, esses deposeiros só acumulam e mandam para esses caras que vão fazer a triagem, né? Márcio. Tá. 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 Pessoal, só assim Alguém que gostaria de fazer mais alguma intervenção Porque a gente vai entrar direto aqui Quer fazer, Thiago? Bom dia a todos Sou o Thiago Daniel, primeiro eu queria que lhe parabenizar pelo evento Não só pelo evento E sim pela atitude que a Secretaria do Meio Ambiente está tendo No meu modo de ver, no entendimento Eu já vejo que é um grande avance Que está tendo o nosso município Em relação às coletas O lixo Mas dentro disso eu tenho algumas perguntas A ser feito Primeiro, porque A gente está vendo que ultimamente O lixo vem sofrendo grandes queimadas Porque até lá Esse momento Que isso acontece Os consórcios Por que não A gente tentar Vocês tentar colocar o lixo em outro canto Mais afastado da cidade Que até a gente sabe Que infelizmente a gente sabe Que o vento que traz a fumaça Colocar Depois do município de Pentecoste da sede Outra pergunta Sobre um assunto que você debateu Com o Eto'o Sobre as coletas Dos núcleos Que eu já fiz até um requerimento Pedindo a coleta dos núcleos Aqui dessa área Porque eu sei que infelizmente Tudo depende de licitação Para a empresa E iniciando o ano Que nós estamos Por que não colocar logo Na fase licitatória Para que entre Nas coletas Desses municípios Dessas Dessas comunidades E também dizer Que a gente sabe Que infelizmente Depende da população Como você falou E assim A gente vai fazendo também Do modo que a gente também Eu também faço a minha parte Mas também você tocou No assunto aqui também Que o carro passa E logo em seguida O cara coloca o lixo lá após Mas também O meu lixo Eu tento colocar no dia Que o carro passa Aproveitando que está Aqui o responsável Pelo lixo Da foleta Dos caminhões Mas também Há momentos Que a gente coloca o lixo E que ultimamente Não está sendo Com frequências A gente colocar o lixo E o lixo passar Dois, três dias Na porta Porque o caminhão Não está passando Eu acho que está Dendo uma deficiência Algum erro aí Na empresa Por isso Eu quero fazer aqui Essa observação Aproveitando que está O rapaz Certo Assim Só para responder Por parte Assim Eu acho que Assim Eventualmente Alguns problemas Podem acontecer Viu Thiago Assim Mas a gente Sempre tem um compromisso E aqui Eu sempre tenho um contato Muito próximo Com o RAI Exatamente Para quando As situações Dessa acontecer A gente ter uma resposta Rápida Porque assim Porque assim Eventualmente Um caminhão Pode quebrar Eventualmente Pode haver Um atraso De rota Inclusive A gente E já respondendo A segunda pergunta Que é a questão Dos núcleos A gente está tentando Discutir com A empresa Porque essas áreas Elas não estão Inclusas dentro do processo Licitatório Certo Mas a gente está tentando Ver a possibilidade De implantação Mais rápido possível Desse sistema De coleta Até porque Como eu já disse Especialmente Núcleo E e Núcleo D Hoje já tem Um aglomerado De residências Que mimetizam Um espaço Periurbano Certo Então assim É realmente Uma necessidade Bom Em relação A pergunta Por que Que não tira o lixão E não bota Para outro lugar Primeiro É bem rápido A resposta Primeiro Porque eu não Quero ser preso Certo Eu não quero Que o promotor Peça a minha ordem De prisão Decreto Minha prisão Porque assim Configura crime ambiental Então veja só Isso é um problema Que a gente tem Discutido muito Porque as vezes Você tirar de um canto E colocar em outro É um problema É simples de ser feito Tá certo O que que eu vou Precisar fazer Eu vou Simplesmente Desmatar uma área Cercar uma determinada área Tá Por exemplo O município mesmo Tem uma área Que foi comprada Para sediar O aterro sanitário Essa área Fica mais ou menos Uns 4 5 quilômetros Ali depois Da entrada Da Vila Nova De posto agrícola Só que Quando essa área Foi adquirida Pelo então prefeito Não se teve Nenhum estudo técnico Para saber Se aquela área Ela é possível De abrigar Um aterro sanitário Então eu não tenho certeza Se a área Propícia Então o que que acontece Eu além De ter um problema Já tenho um problema Do lixão hoje Aí vou levar Para outra área Certo Eu além de ter um problema Porque eu vou desmatar Eu tenho que dar Toda entrada No processo legal Enfim Eu vou estar promovendo Degradação ambiental E outro pronto Então eu saio De ter um problema E eu passo a ter dois Ou por exemplo Eu tenho dois lixões hoje Eu em vez de ter dois Eu vou ter três Então eu só estou aumentando O meu problema Além disso Existe um processo hoje Que é a questão Da responsabilização Tá certo Eu me lembro De uma vez Que eu fui na prece A promotora A doutora Jaqueline Faustino Ela Numa apresentação Ela mostrou lá O que era Que os gestores ambientais Estavam Tá certo Passíveis de punição Então é sanção penal Sanção administrativa E sanção civil Terminou a reunião Os secretários Todo mundo queria chegar Nos municípios E entregar os cargos Porque assim Sempre acontece A corda só arrebenta Do lado mais fraco Vou contar outra história Secretário lá De Novo Oriente O cara tinha uma horta Em cima O cara implantou a horta Sabendo que lá em cima Um terreno um pouco mais acima Tinha um lixão Aí o cara implantou a horta Num terreno logo abaixo Quando chovia A água escorria Vinha todo o chorume Do lixão Pra dentro da horta O que foi que aconteceu O cara denunciou A promotoria No final das contas Quem é que foi responsabilizado Foi responsabilizado O secretário de meio ambiente E o motorista do caminhão Só pra você ter uma ideia Então a corda sempre Arrebenta Pro lado mais fraco O coitado do secretário Pagou uma multa lá De quase 4 mil reais Foi a penalidade pra ele Então assim É um problema Porque essas áreas Tá certo Essas áreas Que o Piero falou Inclusive os lixões Uma outra etapa Tá certo É Que a gente chama Que são os prades Que são os planos De recuperação De áreas degradadas Porque a área Onde hoje está o lixão Ela não pode ser utilizada Tão cedo Ela tem que passar Por um processo De recuperação Então assim Que é uma outra coisa Que a gente precisa Uma vez seja encerrado O lixão A gente precisa Estabelecer no município Então assim É toda uma sequência De coisas Que a gente não pode Se deixar levar Pelo Pelo O senso comum Vamos dizer assim Que é esse Onde a população Que é o que Tira de perto de mim O problema O problema está perto de mim Eu quero que o problema Saia É a solução Não é Tá certo Então assim Já teve inclusive Secretário Que já foi preso Já teve secretário Que foi afastado E já teve prefeito Que foi afastado Por conta de Simplesmente Ele tirar um lixão Do canto E botar para o outro Então assim Esses atos legais Tá certo A gente tem inclusive Conversado muito Dialogado com o Ministério Público Tá certo O Ministério Público Ele tem sido muito Partícipe desse processo Então ele cobra muito mais O que Essas operações Preater Porque essas É como a promotora diz Não tem como justificar Do município Não importar Entendeu Então assim É todo um processo Agora Que não dá para resolver Da noite para o dia Como a gente já conversou Sobre isso Agora o importante É que esse pontapé Tenha sido dado Pra você ter uma ideia Vereador Tem gente Tem promotor Que já deu decisão De que o município Não pode mais Colocar lixo No lixão Aí vai botar onde Nós aqui Somos 22 mil Habitantes Aproximadamente Aí a regra Que a gente usa É de 800 gramas A 1 quilo De lixo Por habitante Dia São 22 toneladas De resíduo Por dia Nós vamos botar 22 toneladas De resíduo Aonde Vou deixar dentro Da minha casa Porque as pessoas O senso comum É o seguinte Acha que o problema Do resíduo Termina quando Você põe o saco Na rua E o carro Leva Pra longe Da sua casa Não interessa Pra onde Tem muita gente Que não sabe Onde é o lixão Do pentecoste Então assim É uma coisa Que assim É muito complexo E a gente Não pode Num momento Como esse Se deixar levar Pelo senso comum E da resposta Do imediatismo Não tem Eu volto a dizer Não tem gente Como dar uma resposta Imediata A ponto Da solução Definitiva Agora Cada um de nós Aqui Tá certo Os variadores Quem é agente Público Agente político Nós acabamos Sai de uma eleição Todos vocês Apoiaram candidatos Tá certo Todos vocês Aqui Nós tivemos Muitos deputados Eleitos aqui Em pentecoste E eu sempre gosto De dizer isso Aproveitem a oportunidade Nos ajudem Porque vocês estão ajudando Não estão ajudando A mim não Estão ajudando O prefeito não Estão ajudando É a cidade Tá certo É esse debate maduro Que a gente tem que travar Às vezes A gente tem divergência Temos divergências Tá certo Mas o benefício Coletivo Ele tem que estar Acima da divergência Política Então eu tenho Conversado muito Já conversei Com a vossa excelência Já conversei Com um amigo Que é o Lindomar Que já se colocou À disposição De procurar deputado Enfim A gente precisa De quanto mais recursos Tiver melhor Tá certo Porque assim Algumas coisas Só saem Do papel Se tiver dinheiro Se não tiver dinheiro Nós vamos passar o dia todo Aqui Discutindo Discutindo Vamos falar coisa bonita Botar um monte de coisa Super bacana Na tela do data show Mas quando for na hora De transformar em realidade A gente não consegue E eu vou ser muito franco Com toda divergência Que tenha Tá certo O prefeito É um prefeito Que ele recebe Tudo que qualquer deputado Mandar Eu fui variador aqui Consegui quase 250 mil reais De recursos E a prefeita da época Não aceitou Ela não recebeu Porque eu era variador De oposição Tá certo Então assim Busquem A gente tem projeto Tá certo Nós lá do secretário De viamento Nós temos projeto Tem projeto Que está esperando Só para o dinheiro Porque as ideias As coisas A gente tem Tem um núcleo de educação ambiental Que formula um monte de coisa Tem o Lucas Que foi agente ambiental Também lá com a gente Formula um monte de coisa Só que a gente esbarra Na questão Do recurso financeiro Porque Algumas obras Tem Uma central municipal De reciclagem Dessa aí É quase 250 mil reais Então assim Se a gente tiver Como conseguir isso Como captar esse recurso É excepcional Que a hora Que esse debate Aqui precisa ser travado A gente precisa Se ajudar Porque ajudando Qualquer pessoa Que possa conseguir Viabilizar isso Tá ajudando Acima de tudo A cidade A cidade